Voltamos ao caso do pequeno Samuel. Aquele menino de 6 anos de idade que morreu baleado dentro da própria casa no Itapuã. Vocês lembram dessa história? Segundo a polícia, pelo menos dois disparos foram feitos. Um atingiu a criança que brincava ali no quarto dele com uns brinquedinhos, carrinhos dele. Já o outro tiro atingiu uma casa ali nas proximidades. Eu vou fazer o seguinte. Cadê o tatuzinho? O tatuzinho está nesse caso aí desde sempre. Vai trazer mais informações ao vivo aqui pra gente. Tatuzinho, é com você. Então, foram dois disparos, não é isso, meu irmão? Muito bom dia. Pois é, Fred. Bom dia pra você, parceiro. A todos acompanhando essa grande audiência do Balanço Geral aqui no Quadrado e no Estádio Goiás. Fred, a gente está acompanhando esse caso desde a última segunda-feira, quando o pequeno Samuel foi socorrido até os bombeiros aqui do Paranuá. Mas acabou não resistindo e morreu. E ali, esses profissionais encontraram essa marca, uma perfuração na região do abdômen. Aqui, Fred, nós estamos na CSTP e continuamos aqui porque é a delegacia que está investigando esse caso. Ouvindo pessoas, colhendo depoimentos, materiais foram analisados, perícias que já foram feitas. E, lógico, essa investigação continua. O que se sabe, até agora, é desses dois disparos que foram feitos da parte externa para a área interna. Mas a investigação continua. Pra ter mais detalhes, informações, eu vou deixar o delegado que está à frente falar, que é o Ricardo Viana, delegado-chefe aqui da CSTP. Doutor, bom dia, bem-vindo ao Balanço Geral. Como é que está o andar dessas investigações? Boa tarde a todos, boa tarde, Fred. Mais um enigma para a gente decifrar aí na nossa região. Nós tivemos esse fatídico hediondo crime aqui na segunda-feira passada, a morte da criança, como vocês narraram. E o que a gente apurou até agora? Nós tivemos disparo, a janela estava aberta. E, no dia seguinte, após várias dirigências no local do fato, nós tivemos ciência que, na rua de trás, houve um disparo também no portão. E nós, após o exame pericial, constatamos que se tratou da mesma arma. Ou seja, a arma que deu o tiro no Samuel também atingiu o portão da rua de trás. Cabe ressaltar, Fred, que essas residências não se comunicam. O que eu quero dizer com isso? Que não há uma visibilidade para se fazer uma avisada da casa do Samuel e para a residência. Então, nós temos a hipótese que esse projétil veio perdendo energia, foi deflagrado, né? O tiro foi dado, os dois tiros foram dados numa região mais distante e chegou até a janela, onde atingiu o garoto e também chegou na residência. Isso é uma das hipóteses, até porque a perícia não conseguiu determinar exatamente a distância que esse tiro foi dado, nem tampouco a energia que ele veio. Nós temos algumas coincidências. Por exemplo, um tiro de 9 milímetros, quando atingiu a criança, ele deveria perfurá-lo, mas ele ficou alojado no corpo dela. Então, nós, na quarta-feira, vamos ao local com a equipe de perícia novamente para eles tentarem dar um diagnóstico de onde esse disparo foi dado, qual foi a distância e qual a energia que esse projete. O que nós temos agora são algumas incertezas, né? Nós trabalhamos com os hipóteses, a investigação está aberta. Nós não descartamos que esse projétil tenha sido, que esse tiro tenha sido dado no interior da residência. Todos os familiares que estavam no local, eles foram ouvidos, encaminhados para exame de coleta de material residuográfico, ainda não chegou esse laudo para a gente. Então, a investigação está aberta e a gente está trabalhando. Quem tiver alguma notícia sobre esse tipo de situação, que presenciou dois disparos ou mais de arma de fogo, haja vista que um projétil disparado de uma arma 9mm, ele pode viajar, ter o trajeto de 1,5 km, nós pedimos que faça contato conosco através do 197, que a gente está aguardando as informações. Doutor, aquilo que o senhor disse, nada por enquanto é descartado, desde lá do início da investigação, o senhor falou isso para a gente, sempre respondendo as nossas mensagens. O que o senhor falou agora, a família toda já foi ouvida, mas além da família, também possíveis testemunhas e até vizinhos desse apartamento, que é um prédio, um sobrado, ali na quadra 47 do Itapuã, né? Sim, nós ouvimos toda a família, estamos ouvindo a vizinhança. O que é consenso entre eles é que não ouviram o barulho do disparo, certo? Várias pessoas foram entrevistadas e não ouviram o barulho do disparo. É uma hipótese também que a gente considerar que esse tiro possa ter vindo de longe. Nós estamos trabalhando assim, vamos aguardar a prova técnica, só para você ter ideia, os levantamentos parecem ser uma arma bem restrita, bem peculiar, mas em 2022 e 2023 nós tivemos 82 furtos de 9mm no Distrito Federal. Então tem muita arma circulando por aí e, às vezes, por uma brincadeira, alguma coisa, um disparo, para o alto que seja, atingiu a criança e se for a vida dela. Doutor, o Fred no estúdio, meu parceiro, tem uma pergunta a fazer para o senhor. Fred, fica à vontade. Doutor, primeiro, muito bom dia para o senhor. Obrigado aí por o senhor estar aqui com a gente. Eu queria saber de câmeras de segurança, tanto da rua de trás, que o senhor falou que numa casa ali, na parte de trás, teria sido atingida, como na rua onde a criança mora, né? Eu queria saber se tem câmeras de segurança que possam ajudar vocês ali, de repente, num carro que passou, atirando, num ciclista, num motociclista. Câmeras de segurança têm ajudado nessa investigação? Doutor, o Fred pergunta para o senhor no estúdio com relação câmeras de segurança. A gente sabe que é uma ferramenta muito importante, que ajuda vocês, da Polícia Civil, a elucidar muitos casos. Ali naquelas proximidades, tem alguma câmera que poderia ter registrado algo, ajudar vocês? Não, Fred. A gente, durante essa semana, a gente percorreu casa por casa, até para ver se eles ouviram o disparo, que pudesse complementar a nossa investigação. Também rodamos atrás de câmeras de segurança e não detectamos nenhuma na região, naquele perímetro ali. Nós traçamos um raio onde todas as pessoas foram entrevistadas, não encontramos câmera que pudesse ajudar a gente a elucidar de fatos criminosos. Agora, doutor, voltando ao caso do pequeno Samuel, lá no domingo, aquele factiz de domingo, quando, segundo informações de parentes, ele teria chegado aqui no Corpo de Umbeiros, com uma possível, teria engasgado com algo, né? E ali os profissionais encontraram essa perfuração. O depoimento, o pai diz isso mesmo? Porque o pai estava na sala quando houve esse disparo, né? Olha, nós tivemos... Todas as pessoas foram ouvidas, tá? Todos que estavam na residência, eles mostraram uma coerência no que falaram, apesar da tragédia que eles detalharam pra gente. O que eles relataram foi o pai percebeu que tinha um furo. Só que o pai, quando deixou na mão da tia que ela entrou no carro pra dar socorro para a criança e trazer até o quartel do Corpo de Umbeiros, ele ficou pra trás. E aí a tia não sabia mais ou menos o que que estava acontecendo e pensou que a criança estava engasgada e quando chegou aqui ela detectou que havia uma perfuração na barriga, né? No estômago da criança. Então, assim, tem uma concatenação de fatos que eles narraram. Nós não temos um manual como proceder com morte de filho quando é atingido por disparo de fogo. Então, assim, apesar da tragédia, todos eles mostraram uma coerência no que eles estavam falando ali. Mas é que eu falo pra vocês, não tá descartado nesse momento um disparo no interior da residência. Tá aí, Fred. O delegado Ricardo Viana, gentilmente falando conosco ao vivo aqui no Balanço Geral, trazendo novidades sobre este caso e, lógico, essas investigações que ainda continuam pra apurar de fato o que de fato aconteceu e, possivelmente, chegar, né, Fred? Até o envolvido ou os envolvidos nesta história. Fred. Doutor Ricardo, um abraço grande pro senhor, pra todos os seus comandados na sexta delegacia de polícia. O trabalho é grande, mas eu sei que já já você traz a solução, tá bom? Alha.